Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. Galera, mano, se liguem só. Parece que todas as grandes dúvidas do GTA V finalmente serão respondidas. Parece que o grande mistério do Monte Chilliad finalmente será solucionado. Eu tava aqui de boas no Twitter, né, quando de repente a Rockstar solta essa bomba absurda com esse trailer maravilhosa, lente lindo, ultra, moda, foca, absurdo. Com o que parece ser a DLC mais overpower que nós já tivemos no GTA Online. E só pra vocês terem uma ideia, o nome da DLC dá algo a entender como golpe do julgamento, golpe do apocalipse. Olha o nível da tenebrosidade, nem sei se essa palavra existe, que tal um negócio? Agora se liguem só, o mais absurdo e louco de todo, o trailer tem a deliciosa jetpack que estivemos aguardando faz tanto tempo, desde que o GTA Online foi lançado. Eu disse a vocês que ela viria, galera, e olha ela aí, finalmente chegou. A primeira coisa que dá pra notar sobre essa DLC é que ela é meio que um DLC igual das heists que nós já tivemos anteriormente. Só que aquelas heists foram roubos a banco e instituições financeiras com o intuito de ganhar dinheiro. Se bem que tudo no GTA é pra ganhar dinheiro, né? E agora nesse caso, seria um golpe, pelo que dá a entender, baseado nas conspirações da vida real. Com russos, chineses, armas nucleares, projetos secretos do governo. E bom, a gente sabe que na real é como sempre a gente imaginou a jetpack conectada, né? Com uma conspiração. Igual como era no GTA San Andreas mesmo, um roubo de um projeto ultra secreto e conspiracionista do governo e que só o The Truth sabia. Só que no GTA V vai ser até bem maior, né? Porque tem uma fuck ogiva nuclear no trailer. Eu não sei se isso aí vai chegar a explodir, mas tá bem louco. Uma coisa bem curiosa que eu prestei atenção no trailer é que tem uma inteligência artificial chamada Clifford, que é esse círculo atrás desse cara. Talvez ela vai dar alguma auxílio ao jogador no meu chutômetro, né? E o contexto dessa DLC também vai ser diferente do que a gente costumava imaginar. Meio que dá a entender que algum outro país vai jogar uma ogiva nuclear em Los Santos e o jogador vai meio que tentar impedir isso aí. Olha o nível absurdo dessa DLC. É clima de apocalipse nuclear. Aliás, como o próprio nome da DLC diz, né? Que meio que dá a entender isso mesmo. E tem várias coisas insanas no trailer, como um fucking DeLorean voador que solta um míssil. Mano, um DeLorean do De Volta Pro Futuro, tá ligado? Parece que a DLC vai ser simplesmente a mais louca, mais viajada e mais insana que nós já tivemos no game. Também temos a Jetpack, que aparece voando em cima do Mount Chiliad. É como se a Rockstar dissesse, olha a resposta aí pros mistérios, tá ligado? É como se o mistério finalmente fosse revelado. Eu disse a vocês no passado, galera. O mural algum dia teria alguma resposta. Eu disse a vocês que uma DLC algum dia viria e traria alguma coisa relacionada a isso. Não foi da forma que a gente imaginava, mas ela tá aí. Aí eu até fui dar uma olhada no meu vídeo lá de 2015 e tal, e eu notei duas coisas bem curiosas, assim. É claro que muita coisa lá vai tá errada, né, galera? Era só uma teoria. Mas eu disse duas coisas bem insanas. Primeiro, que ela viria como uma DLC. Acredito que isso é bem óbvio, né? Todo mundo já esperava isso. E o segundo, que seria um golpe, uma Heist. Nesse, eu acho que poucos chutaram, né? Essa eu acertei. Confesso a vocês que eu andava jogando GTA Online bem pouco, mas essa DLC me deu uma grande vontade de jogar isso daí. Ainda mais que ela traz respostas pra uma coisa que eu sempre falei muito aqui no canal. Aquela coisa que a gente tá esperando faz tempo. Eu disse no passado, muita gente achava que era trollagem, né? Mas eu disse a você. A Rockstar vai trazer uma resposta um dia, mano. A única diferença é que veio no GTA Online, e nós acreditávamos que viria no GTA no modo história. Mas o meu chutômetro é que isso tenha sido mudado no percurso. Como nós sabemos, a Rockstar colocou todos os planos do game no online, porque estava dando mais certo e mais lucro, obviamente. Não faria sentido trazer uma DLC do modo história. Eu também tô com a impressão de que essa seja uma das últimas grandes DLCs do game. Tá com cara de DLC final. Eu acho que mais DLCs virão, claro, mas DLC grandiosa mesmo. Eu acho que essa vai ser a última e a maior de todas. Com certeza vai travar o GTA Online, vai entupir o YouTube de vídeo, porque um monte de gente vai jogar isso aqui no dia. Vai ser um absurdo, mano. E vocês, galera? O que vocês acham disso, mano? Eu até fiquei meio feliz aqui, velho. Jetpack chegou. Quero saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham de tudo isso? Rebenta aí nos comentários. Vou até responder bastante comentário hoje pra gente discutir bastante. Beleza? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. E sucesso, abraço e até mais.